Na TSF passa agora o ponto de interrogação por Ricardo Miguel Oliveira, diretor da TSF Madeira e do Diário de Notícias. Tudo o que se passa, passa na TSF. Anda por aí uma guerra política à conta da paternidade do acordo que permitirá que a República assegure 50% da despesa relativa à obra de construção do novo hospital na Madeira. Pelos vistos, todos os partidos contribuíram para o feito obtido, ainda que distante dos 80% prometidos, tal é o esforço que têm feito para se colocarem em bicos de pés. Já deve doer, mas já que persistem em fazer figuras tristes, por que não fazem testes de ADN?